No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse, Que haja luz! Que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. Que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. Que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que dêem sementes e árvores que dêem frutas. Que haja luzes no céu para separarem o dia da noite, e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse, Que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que haja aves que voem sobre a terra. Aumentem muito em número, e enxam as águas dos mares. E que as aves se multipliquem na terra. Que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens, e os que se arrastam pelo chão. Cada um de acordo com a sua espécie. Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Assim terminou a criação do céu e da terra. E de tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas, e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia, e os separou como um dia sagrado. Pois nesse dia, Ele acabou de fazer todas as coisas, e descansou. E aí E aí E aí E aí